E ae galera, não dá o tempo de filmar desse O meu primeiro que eu acabei de filmar E é assim, é por isso que eu Eu postei aqui, então vou postei aqui Que vai ficar direitinho, já matei Um, dois aqui né Mas eu não conseguir, mas já não conseguir Mas eu tambémединho A ver, daqui eu não conseguir Eu ai 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 Oi 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 É assim, galera, como a laranja. Só está pegando a panela e devagar não vai funcionar. Já mantei o que o carro quitava aqui e agora já fica suave. Já matou. 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 vira bora, simbora cadê? não vai me encalcar não? bora, deixa aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso mesmo? Olha isso. O que é isso? Agora o outro cara tá atirando quente, velho. O caparadão aqui, mas eu vou levar o abitulo ali. Não deixa o som lá pra carregar, né? Já é meia-noite, galera. E eu gravando uma hora dessas. Tô de férias mesmo, né? Pra te curtir. Peguei panela. Deixa eu achar um cara aqui e vai morrer. Bora, 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 bora. Não sei nem pra onde nós tá indo. Vai ter uma culpa no outro cara. Vai fechar bem pra lá, ó. Eu vou cortar aqui. Quando eu tiver de volta, eu falo pra vocês, viu? Galera, eu achei, eu achei, eu achei, cara. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Agora eu acabei. Eu acabei. Não tem, não tem, não tem, não tem Vamos lá Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem E eu vou finalizando O O O vídeo por aqui Toma, acerteza De gostar, mas espera aí, deixa só fazer Valeu e tchau 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 Tchau